Você sabe o que acontece no dia a dia de seu negócio? Ô Mano, Mano, já te ligo aí. Bom dia. Bom dia, por favor, você sabe onde a gente tem mussarela de búfala? Mussarela de búfala? Mussarela de búfala a gente não tem, senhora. Não é mussarela de búfala, meu senhor, é mussarela de búfala. Ah, mas a gente tem uma ali que é muito boa, viu? Eu acho que o senhor não me entendeu. Eu quero mussarela de búfala e não mussarela comum como aquela ali. Mas aquela ali a senhora vai gostar também porque ela é muito boa. Você sabe onde tem tomate seco? Minha senhora, aqui a gente não vende legume. Mas, meu senhor, tomate nem legume é, é uma fruta. Cadê o gerente dessa loja, hein? Gerente... Só mais tarde. Ai, não acredito. Atendimento. Péssimo. Não sabe nem o que é mussarela de búfala. Produto. Ah, não achei nada do que eu queria. Satisfeito. Ai, não mesmo, né? Que pergunta. Com a pesquisa de satisfação do cliente preenchida, o atendimento deveria mudar. Mas, a burocracia, a perda de tempo e alguns erros de análise não tornam essas medidas viáveis. Agora, com pesquisa rápida, você tem o resultado em minutos. Ô, Fonseca, por favor, vem cá. Você sabe que foi implantado aqui o sistema de pesquisa rápida, né? Muito bem, o resultado da análise identificou que houve alguns problemas que precisam ser resolvidos. Por exemplo, o seu horário acusou atendimento ruim, pouco conhecimento dos produtos e até a limpeza foi feita de forma inadequada. Isso precisa mudar. Você sabe que a concorrência é grande e o cliente insatisfeito procura outra loja. O senhor tem toda a razão na sua análise. Eu errei mesmo e andei falhando, mas eu prometo que eu vou mudar, tá? Opa, chegando o cliente na loja, vamos lá? Deixa comigo, está na área. O Pesquisa Rápida pode ser usado em qualquer estabelecimento. Hotéis, restaurantes, fast foods, escolas, eventos, oficinas, salões de beleza, instituições de ensino, delivery, RH de empresas, lojas de brinquedos, floriculturas e outros. O Pesquisa Rápida é o ponto-chave para o sucesso de sua empresa.